Sabe o que é que o Didi dizia? A melhor coisa é o doutor Avelange. E perguntava ele por quê. Nunca veio ao vestiar incomodar a gente. Isso nunca foi mesmo? Nunca fui e não vou a vestiar. Presidente é na tribuna de honra. Se quiser fazer o livro, eu quero demonstrar ao mundo o que precisa é de um administrador. É só isso. Agora o que o Pelé fez ou não fez, ou o Maradona, eu estou pouco me lixando. Não havia nenhum pensamento para colocar em um processo de tendência. Uma audite adequada. Ele tinha feito certeza que o Comitê Executivo está em favor da decisão que ele fez. Eu fui disposto a tomar porrada. Porque é o seguinte, o cara é que me contou a história dele. Ele me recebeu em 25 horas de entrevista. Eu vou cumprir o que eu falei com ele, pô. Mas isso aqui não me interessa, pelo amor de Deus. Você está escrevendo um livro. Você não é jornalista, isso é o que eu quero dizer. E você não quer perder essa sua condição. Ou você faz a minha vida como administrador. Eu não quero o livro. Eu não quero que o senhor fique decidido. Mas não quero. Não quero isso aqui. Já lhe disse, está arriscado. Isto é uma merda. Eu só não vou continuar se ele me mandar para fora. Vai seguir. O senhor guarda tudo isso o dia que eu morrer, o senhor publica. O senhor guarda tudo isso. O senhor guarda tudo isso. O senhor guarda tudo isso. Eu tenho notíso que o jurassic world casting rumor. Jurassic world looks set to boot its human cast with a new name. With reports suggesting that Vincent D'Onofrio is in line to join the film's ensemble. The rap claims that D'Onofrio will play the film's human bad guy. Who presumably will play some role in unleashing another wave of dinosaur-based mayhem. Should he officially sign on, D'Onofrio will join a cast that already boasts the likes of Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson and talented youngster Ty Simpkins. Colin Trevorrow is in place to direct the long-awaited sequel. Check us out on Facebook, Film is Now and like us to keep up to date on all things Hollywood. I'm Valerie and as my favorite comic says, it's better to be known as a famous drunk than an anonymous alcoholic.